Salve, salve, salve a rainha do Axé, salve, salve Daniela Mercury Que honra, que alegria sentir essa mulher, essa voz maravilhosa Que leva a nossa música, a nossa história para o mundo Nesses 30 anos de Axé, você Daniela Eu sei sobre as dúvidas, reconheço que você é responsável Em democratizar a nossa música, em levar ela para o Brasil e para o mundo Criando, reinventando, trazendo música clássica, eletrônica Misturando com o Axé e mostrando que o baiano pode muito mais E ao lado de Marisela, essa aferência maravilhosa Aí deixa o coração, ó Dani, pipocando de alegria Que emoção imensa, nossa rainha boa Mas quando tem que ser má, é má também, viu? Um beijo pra você Obrigada, quero ligar com vocês E aqui, como é a miséria, com essa energia, né? E nessa voz de ver, essa doçura de ver, por exemplo, entendeu? E a última rosa, percussão da energia Nossa, que satisfação retávida Eu gosto de apontar pro futuro Então vou aproveitar que a gente tá vendo essa... E vou fazer a música que chama Rainha do Axé Que a Rainha é uma... Que é uma mistura de eletrônica Com o G-Shark, pelo ritmo Os nossos baianos estão até a música do Trio Eléctrico, né? Vem o cantinho do Trio Vamos lá, bate uma curva, errei Eu vi a Rainha do Bandeira do Axé Caminando com o outro, fazendo canto com o velho Tudo bem Tem uma mistura de almoço, faz tudo bem A suicida de almoço Todo mundo se apaixona Música Com o castigo da linda E da maior vida Igreja sobre a fé Trabalhados fizerem ver a crise E a fim Trazem fama Minha tivota A carota de poder É evangônica E a razão do céu é Simfônica Cada um dos poderes Com o desertão Simfônica Abaixo do Equador tem amor Abaixo do Equador tem amor Abaixo do Equador tem sexo E a gente tá na mal E tá na mal Ele e ela Ele e ela Ele e ela Ele e eu Ele e ela Ele e ela É de novo Coração de abertura O que se enganar o meu Que se embarca a dor a ferrar E o que vai ficar lindo E o que você tem que Me liga na cor e me afetar A que eu sei mais 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 E cada mulher que se porta A que eu sei mais A que eu sei mais As notícias em qualquer hora Em todos os lugares para você ficar atualizado Folha do Estado Online Repaginado, dinâmico e com muito mais informação Acesse www.jornalfolhadostado.com Folha do Estado. Renovado Você mais informado